Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre sua família, sobre o seu lar. Eu estou muito feliz de estar aqui com você para estudarmos hoje a lição número 6, possibilidades infinitas. Eu sei que você ainda está aí, quem sabe, digerindo, comentando, tirando lições com a sua família do sermão agora do pastor Elias sobre a volta de Jesus, que abriu essa semana especial de oração, uma semana de pregações, de conteúdo. E nós temos vários convidados especiais e eu sei que você vai gostar muito. Então, desde já, vou pedir a você para já compartilhar o vídeo, deixar o seu joinha e o seu like e ficar aqui conectado conosco. Tá bem? Eu estou com dois convidados muito especiais, são amigos, são companheiros de trabalho e eles estão aqui. Eu quero começar apresentando o pastor Edmilson Cardoso, conhecido como pastor Jimmy. Tudo bem, pastor? Seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui com a gente. Eu agradeço muito, Hernani, pastor Hernani, estar aqui com você nessa linda igreja do NASP, ver a bênção de Deus, o progresso do Espírito Santo na sua vida. A gente se sente muito honrado em participar aqui do Fazenda Amigos com Deus, que é o tema da lição desse trimestre. A Escola Sabatina é um lugar maravilhoso, a gente cresce no conhecimento de Jesus Cristo. E para nós é um privilégio participar do estudo dessa semana com vocês. Muito obrigado, pastor. O pastor Jimmy, ele é coordenador nas áreas de asa, música, família, liberdade religiosa e o Ministério da Terceira Idade. Algumas atividades, hein, pastor? Deus continue abençoando o Senhor em todo esse seu ministério maravilhoso. Inclusive, você que nos assiste aqui, se você desejar se envolver mais nesses ministérios, a Igreja Adventista acredita no Ministério para Todos os Crentes. E esses departamentos que nós estamos envolvidos, como outros demais da igreja, são formas de nós nos envolvermos com os dons e talentos que Deus nos dá. Então, o Ministério da Família, o Ministério da Ação Solidária Adventista, essencial. Só para vocês terem uma ideia, nós distribuímos mais de 800 mil refeições nesse período da pandemia, junto com o projeto do SESI. Que bênção. Quantas milhares de pessoas foram alcançadas e centenas de voluntários, incluindo principalmente o NASP, aqui, Campos, Engenheiro Coelho e Hortolândia, que se envolveram grandemente no projeto de alcançar o próximo através da alimentação. Amém. Deus nos deu a responsabilidade, a gente dá as mãos e faz junto, né, pastor? Uma alegria, viu? E aqui também comigo, pastor Diego. Pastor, uma alegria, viu? Ter você aqui nesse momento tão gostoso. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Alegria minha, obrigado pelo convite. Estar ao lado do pastor Jimmy, seu, para falar sobre a Bíblia, né? Não tem momento melhor e uma oportunidade melhor de falar sobre um tema tão aplicável, né, na nossa vida, um tema prático. Então, a minha felicidade de estar aqui com você e louvado seja Deus por isso. Amém. O pastor Diego, ele é pastor associado aqui no distrito vizinho de Arthur Nogueira Central. Somos aí na parceria, né? Somos vizinhos, somos vizinhos. É isso aí. Muito bem. O tema da lição é um tema muito interessante. Possibilidades impossíveis. E a gente vai estudar um pouco sobre isso. Vamos mergulhar nesse conhecimento. Mas antes, pastor Diego, senhor, abre esse momento com uma prece, por favor. Claro, sem dúvida. Vamos orar. Deus bendito, nosso pai, nosso mestre. É um privilégio nosso estarmos no seu santo dia, podendo estudar a sua palavra e com um tema tão importante quanto esse. Nos abençoa nesse momento e tudo o que nós falarmos, meditarmos, seja para edificação do teu povo, para que a gente cresça e muito mais do que crescer em conhecimento intelectual, que a gente consiga viver isso na prática, de maneira real, para abençoar a sua igreja. Nos dê a tua paz. Nós pedimos a ti e suplicamos a sua presença entre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Você está recebendo na sua tela e agora o verso para memorizar. E ele diz assim, Esse texto é de Paulo, escrito para a igreja de Coríntios. Está em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11. Deus nos chama para testemunhar dele. E testemunhar não é um dom específico de uma ou duas pessoas. É um privilégio de todos nós. Mas esse testemunho, ele é potencializado quando o Espírito Santo nos usa como um instrumento, como um megafone para falar das ações de Deus em nós e através de nós. E é com esse pensamento que, pastor Jimmy, deixa eu começar aqui com o senhor, já colocar o senhor no fogo aqui, tá bem? Pastor, cada um de nós recebeu do Espírito Santo um dom. Alguns dons são semelhantes, outros são diferentes. Como nós temos essa diversidade de dons, isso não vai acabar causando mais divisão do que união? Como é que funciona essa diversidade de dons numa mesma igreja? Então veja, a palavra de Deus, ela é muito clara. Quando Jesus acendeu os céus, ele disse assim, ó, quando eu voltar para o meu pai, enviarei o Consolador. Efésios capítulo 4 deixa claro para nós que quando Jesus foi recebido nos céus, sua entronização, ele enviou o Espírito. O Espírito Santo, ele vem, veio sobre a humanidade para fazer várias coisas. convencer-nos do pecado, da justiça, do juízo, fazer com que as palavras do Evangelho de Jesus fossem lembradas por nós, transformar nossa vida, gerar o fruto do Espírito e também capacitar-nos para participarmos da missão da divindade na Terra. Então o Espírito Santo, ele é hoje, vamos assim dizer, o responsável por conduzir-nos e dar dons para nós, para que o corpo de Cristo, que é voltar à humanidade a ser de novo uma família guiada por um só pastor, um só rebanho. Então o Espírito Santo, ele vem para abençoar-nos com diversos dons, trabalhando e respeitando as nossas diferenças. Eu gostei muito do título aqui da lição, uma das partes da lição no domingo, que fala assim, diferentes nos dons e unidos no serviço. Ou seja, no reino de Deus não existe necessidade de comparações, de competições, porque as diferenças, elas são a nossa força. Os dons diferentes fazem com que a gente seja complemento e a obra de Deus fica num quadro mais belo. O mundo de Deus é um mundo multicolorido, um mundo de muita diversidade, porque a beleza da arte de Deus é essa. O Espírito Santo, ele confirma isso agora nos dons espirituais com a gente. Então a diferença entre nós, dons diferentes, nos faz mais forte para cumprir a unidade que Deus espera de nós. Eu gostei muito, pastor, dessa sua colocação, sabe? O dom, a diversidade nos fazendo fortes. Mas, pastor, deixa eu te fazer uma pergunta composta, agregada a essa. Existem pessoas que acham que o dom delas, assim, olha, aquele lá canta muito mais bonito que eu que canto também. Será que o Espírito Santo não gosta mais desse, ou gosta mais daquele? Existe alguma... Para essas pessoas que se sentem, sim, menores, será que é porque o Espírito Santo gosta mais do outro do que dele? Ou é mesmo? O que o senhor pode nos ajudar com isso? Eu acredito que quando a gente vai ao texto, ali em 1 Coríntios 12, Paulo deixa de maneira bem clara que o Espírito Santo, ele oferece, ele dá os dons conforme a sua visão, conforme o desejo do Espírito. Então, primeira coisa, isso é uma atribuição de Deus, não sou eu que escolho, é o Espírito que me escolhe, certo? Não sou eu que determino o Espírito, ele que me escolhe. Outro aspecto, nós não podemos olhar as coisas espirituais com o olhar humano, nesse sentido. Então, quando nós olhamos comparando com os outros, nós vamos ter um olhar motivado pelo pecado, e não pelo Espírito. Porque o Espírito Santo, ele vê o que está no coração, ele vê além do horizonte nosso. Então, quando nós nos somos educados pelo Espírito, nós vamos ver que todos nós temos o espaço no corpo de Cristo, que há as pessoas que foram capacitadas por Deus para fazer coisas mais visíveis, outros nos bastidores, mas a soma de todos nós é que faz o corpo de Cristo ser mais bonito. Então, nós precisamos encontrar esse espaço, que o Espírito nos chama para isso, e estarmos satisfeitos com aquele chamado que Deus nos deu. E se a gente entender isso, eu conjugo essa frase com o primeiro João, capítulo 3, verso 16, que fala assim, nisto conhecemos o amor, que Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e nós somos chamados para dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Quando a gente entende o nosso chamado, que é dar a vida pelos nossos irmãos, o dom que Deus me oferece, ele vai ser extremamente útil, e eu vou apreciar, porque eu vou entender o meu lugar no corpo de Cristo. Muito bem. Então, eu quero dizer para você, meu querido amigo, minha querida amiga, que acha que, de repente, o seu dom, comparando com o outro, é pequeno. Não é. O seu dom foi dado a você onde você está. Então, não faça, não execute o seu dom olhando para o dom do outro. Execute o seu dom olhando para as pessoas que Deus quer abençoar através de você. Não fique comparando o seu dom com o outro, mas trabalhe o dom que Deus te deu. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? Pastor Diego, deixa eu colocar agora a batata quente na sua mão aqui para a gente conversar sobre isso um pouquinho. Por favor. Então, vamos lá. Existem alguns que acham assim, olha, eu não tenho dom. Não tenho dom nenhum. Outros têm, reconhecem que têm, mas não sabem. Ok? E outros acham que seriam mais felizes com outro dom. Pergunto, como a pessoa pode satisfazer-se? Satisfazer-se? E quem foi que distribuiu? Quem foi que idealizou esses dons? O pastor Dimi já beliscou assim e a gente vai agregando e foi muito bom. Vamos pegar carona ali, né? Vamos pegar uma carona com ele. Na realidade, o verso para memorizar que você leu mostra que a gente, quem que nos concede os dons, né? E a grande questão é, eu acho que esse pensamento, até que o pastor Dimi abordou um pouquinho aqui, da gente de repente observar os outros dons e nós qualificarmos, né? A gente tem aquela questão do ranking, né? Hierarquizar, não? Esse dom, então o pastor Dimi prega, mas o pastor Dimi não só prega, ele também toca. Ah, eu só cuido da distribuição, do recolhimento das ofertas, né? Eu só abro a porta da igreja. Eu só abro a porta da igreja. Aí quando você faz isso, a gente tem a tendência de hierarquizar e normalmente a gente faz isso pelos dons que normalmente são mais vistos, né? E aí alguns tem dons extraordinários que ficam ali escondidinhos e aí eles não, eles tendem, né? A fazer essa hierarquização. Eu vejo o seguinte, é o Espírito Santo que dá e quando a gente começa a entender exatamente por que que o Espírito de Deus foi enviado, como o pastor Dimi mencionou, para conceder dons à sua igreja, aí a gente começa a não perder tempo com esse tipo de hierarquização. Por quê? Qual que é o objetivo dos dons? O objetivo dos dons é o testemunho, é a igreja avançar, o Evangelho, ser conhecido, as pessoas conhecerem o Evangelho, a pregação terminar, Cristo voltar e levar a gente para a eternidade. Esse é o ponto. Quando você encaixa, né? Quando você mentaliza, você internaliza esse pressuposto, seja o que for que você tiver como habilidade. E aí também tem a questão, né? A gente tem que fazer uma diferença entre, e a gente, lógico que vai, a lição falou disso aí, os talentos naturais, quando que isso se torna um dom. E assim, às vezes eu tenho a predisposição de fazer algumas coisas, tenho a habilidade de fazer alguma coisa. E essa habilidade pode ser santificada para a obra de Deus pelo Espírito também. E às vezes eu não tenho nada, e de repente vem, a gente estava conversando antes de começar sobre as questões administrativas, de repente você é colocado no lugar, que você fala, o que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer. Aí Deus vem e capacita, como fez com o dom de línguas, como fez com outros dons, né? Então assim, todos esses dons, eles são colocados e dados pelo mesmo Espírito para fazer com que a obra avance. Se a gente partir desse pressuposto, a gente vai deixar de lado aquele pensamento assim, mas eu queria aquele. Eu vou entender, Senhor, estou aqui, o Senhor me deu essa habilidade, concedeu a mim esse espaço para trabalhar, então eu vou adiante nessa questão aqui, nesse ponto, para honrar o seu nome e o Senhor voltar logo para a terra. Eu vi que o pastor Jimmy está querendo... Pastor, se você quiser contribuir com a gente, fica à vontade, viu? Sem dúvida, nesse sentido, Diego, Deus é o doador dos dons e eu devo encontrar em Deus a satisfação de eu viver. Quando a gente busca o Senhor de todo o coração, Ele se apraz em dar-nos aquilo que é melhor de acordo com o nosso talento, nosso dom, nossa genética. Deus conhece todas essas coisas, né? E quando a gente louva o Senhor, se entrega de todo o coração, ser guiado pelo Espírito é um privilégio. Então você não tem mais que gastar a sua energia em querer ser igual ao outro, porque no reino de Deus, cada pessoa é única e o dom que Deus me conceder, conceder a outro, vai somar no cumprimento da missão que Deus tem na terra. Isso até completa a ideia, Hernani, sobre o propósito dos dons espirituais. Quando a gente vai nesse texto de Efésios, capítulo 4, 11 a 16, esse é um texto muito esclarecedor. Por favor, lê com a gente. Até diz assim, ó. É um texto que deveria estar no, vamos assim dizer, no projeto, né? De treinamento das nossas comunidades cristãs. Veja a sequência que Paulo fala aqui, ó. Olha que interessante. Verso 11, capítulo 4 da carta aos Efésios, verso 11. O Senhor designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, para pastores, mestres. Olha qual o objetivo. Com o fim de preparar o povo de Deus, ou os santos, para a obra do ministério. Olha que interessante. Então a gente tem um papel de instrução, né? Para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Está aí os propósitos, né? Entendeu? Agora ele completa aqui, ó. O propósito é que não sejamos mais como crianças espirituais. Mas, e nem como pessoas, levar de um lado para outro por todo tipo de vento doutrinário. E nem induzido, nem ser induzido por pessoas ao erro. Mas ele fala assim, antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça Cristo Jesus. Então, olha que coisa impressionante. O dom espiritual, ele vem para capacitar a gente em diversas áreas para que a gente agora instrua, prepare pessoas para que elas cresçam à altura e semelhança de Jesus. Ou seja, é reconstrução do reino de Deus. Começa no caráter da gente. Isso mesmo. É interessante que quando ele fala sobre, Paulo está falando sobre ser criança, ele fala na ideia da imaturidade, a imaturidade espiritual. Uma das grandes ênfases da Bíblia é que Deus, ele criou o ser humano diferente. Ele já cria homem e mulher diferente. E aí, isso vai se espalhar. E aí, a grande questão da entrada do pecado é a inabilidade que a gente tem de lidar com as diferenças. Quando na realidade, eu não sei se a gente, quando a gente olha, se é perceptível de maneira rápida, mas quando a gente lê o primeiro capítulo de Coríntios, no verso 4, e depois você vê o verso 20, você percebe que há um paralelo de ideias que Paulo faz nessa narrativa. Pô, você fica à vontade. Olha o verso 4. Ele fala assim, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Ponto. Já coloca aqui. Os dons diversos, o Espírito é o mesmo. A origem dos dons é a mesma. É a mesma. Então, ele parte da unicidade, ou seja, do ser único que doa os dons. Rapaz, unicidade, tá vendo, pessoal, Gêmeo? O que é isso, hein? Para a diversidade. Na realidade, as diversidades, quando elas são agregadas, elas se tornam unísonas. Isso é até uma expressão de coral, de voz. Olha aí, rapaz, tem que trazer um dicionário da próxima vez. Unicidade, diversidade, uníson. Essa daqui eu pensei a semana inteira para falar. Olha o repertório do rapaz, hein? E aí, quando você vê, parte do único para os diversos. E aí, quando chega no verso 20, ele vai falar agora não do Espírito que dá os dons, mas aí chega no verso 20 e ele fala, deixa eu achar aqui primeiro. Já passei lá para o capítulo 14. É a emoção, é a emoção. Depois de usar essas palavras, até eu fiquei emocionado. Aí ele chega aqui no verso 20 e fala assim, é certo que há muitos membros, mas um só corpo. Então veja, ele parte de um que dá a diversidade de dons lá no início da sua narrativa e quando chega no verso 20, ele fala agora da diversidade, muitos dons que se tornam um novamente, que se tornam um corpo. Então você sai do um para o diverso para através do diverso você levar a maturidade, a maturidade espiritual, a maturidade do cristão. Eu acho que uma das coisas mais fundamentais da maturidade e aquilo que você consegue perceber é a habilidade que a gente passa a desenvolver pelo Espírito Santo de lidar com as diferenças. Ou seja, aquele que é diferente de mim, ele não é meu adversário, eu não preciso conquistar o que ele tem. Ele é só diferente de mim. E aí, se eu juntar essas diferenças, eu vou juntando o corpo. Então ele parte do Espírito único que dá a diversidade de dons. E os muitos dons levam a unidade novamente, que é o corpo da igreja. Então essa narrativa Paulo constrói criando esse paralelo e é bonito ver qual que é a intenção dele. A intenção dele já naquele texto que o pastor leu é falar o seguinte, vamos crescer. Quando vocês estiverem maduros, vocês vão entender qual o real motivo do Espírito estar com vocês. Deixa eu aproveitar e colocar um pouco mais de pimenta aqui na conversa. Posso? Quando a gente parte da ideia é o seguinte, fala assim, ah, mas eu não tenho nenhum dom. Não, esse dom está na pessoa errada. Esse dom, quem deveria ter sou eu. Qual a certeza que nós temos que cada um recebeu o dom correto na vida dele? Eu parto da seguinte ideia, a contemplação é tudo. Paulo fala da contemplação. Ela transforma a gente. Então eu sempre penso assim, quanto mais tempo eu gasto contemplando aquilo que eu poderia fazer, eu deixo de fazer aquilo que eu posso fazer. então eu acho que o aspecto principal do dom é você analisar aonde está o seu contexto, onde você está situado, qual a sua circunstância, qual o grupo que você pode alcançar e ali você vai adquirir o melhor dom para aquele momento, para aquela hora e você vai agir e eu acho que eu vejo o seguinte, quando você pega algumas parábolas de Cristo, como foi uma mencionada na lição também essa semana, você vê o seguinte, não importa a quantidade e eu acho que diferente de nós, Deus não observa o resultado e o sucesso baseado na quantidade, mas sim na qualidade e eu acho que uma das qualidades para Deus usar você em situações diferentes, em contextos diferentes, está na sua predisposição em ser usado, que foi o que o pastor Jimi mencionou. Então você está disposto a ser usado, aí a coisa começa a funcionar. É interessante você observar como que é uma pessoa dirigida pelo Espírito. Então vamos pegar o exemplo de Jesus. Ele num sábado foi lhe dado a oportunidade de ler o texto bíblico na sinagoga em Nazaré e ele deram a ele o livro de Isaías e ele abriu no capítulo 61, vamos assim dizer. E ali ele diz assim, o Espírito do Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, dar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, assim por diante. Ele falou assim, hoje se cumpre essas palavras. Jesus viveu exatamente o que é ser uma pessoa guiada pelo Espírito, com os dons do Espírito. Então Jesus não teve uma sinagoga própria, ele não teve um templo próprio, ele não foi, ele não precisou de nenhuma dessas circunstâncias para ele viver o Evangelho. Então Jesus, por exemplo, ele viu na praia não só um lugar para lazer, mas ele viu um lugar para formar pessoas para ser pescadores de homens. Jesus viu na coletoria de imposto, não um lugar para ele criticar o sistema, mas algo que ele viu pessoas ali que ele podia chamar para educá-la, discipulá-la para fazer a diferença no mundo. Jesus foi ao tanque de Betesda, ele foi ver as pessoas, as crenças delas, os sofrimentos, mas ali ele se tornou um agente da graça de Deus. Levanta-te, pega a tua cama então percebe, a pessoa dirigida pelo Espírito, ela não está focada no seu dom, ela está focada onde há necessidade que eu possa ser útil nas mãos do Espírito e o Espírito me usa para fazer a diferença no mundo. Para que serve o dom dado à pessoa? Qual o propósito desse dom? Esse propósito é para quê? Para que o Evangelho seja pregado através de mim, é para que de repente a atenção é chamada para a pessoa porque ela tem um dom extraordinário e através dessa pessoa Jesus Cristo é falado. Como é que funciona? Qual o propósito dos dons? Então veja, conforme a gente vê aqui no manual de estudo, 1 Coríntios 12 e Efésios capítulo 4, você percebe algumas orientações claras sobre o propósito dos dons. O primeiro deles, preparar o povo de Deus, as pessoas, os crentes que estão aqui para a obra ministerial. ou seja, a pessoa precisa conhecer isso, ser preparada para servir. O segundo ponto, para que a igreja, o corpo de Cristo, a comunidade de fiéis, ela possa ser edificada. Então a contribuição pessoal, humana, a contribuição de conhecimento, ela é edificada quando cada um contribui, desenvolve esse dom. Então quando você recebe o dom de apóstolo, evangelista ou mestre, eu estou ensinando para que os membros da comunidade se desenvolvam e possam ensinar outros. O terceiro ponto, alcançar a unidade e conhecer, vamos para o primeiro, alcançar a unidade na fé. Ok. Nós, as nossas diferenças não podem nos tornar divergentes. Essa é uma frase muito importante, pastor Gênes. As nossas diferenças têm que somar para que o reino de Deus avance, para que as características do Senhor Jesus sejam reveladas em nós. Ele quer fazer isso, o Espírito. Então, por isso que Paulo fala crescer na unidade do conhecimento da fé. E outra coisa que ele fala também, um quarto ponto, conhecimento de Cristo Jesus. Conhecer o nosso, o autor, consumador da nossa fé, conhecer aquele que envia, o enviou o Espírito. Então, quando eu conheço, quando eu entendo que o propósito dos dons é para glorificar o Senhor e Ele faz esse trabalho através da minha vida, então o conhecimento que eu vou adquirindo vai me transformando numa luz, numa bênção. Ou seja, volta aquele texto lá de Gênesis 12, quando Deus falou para Abrão, ser tu uma bênção. O que é isso? Ser uma pessoa guiada pelo Espírito. Como significa Israel? Seja um homem governado por Deus. O que é ser governado por Deus? É que o Senhor tem autonomia de me dar os dons para que eu possa glorificar. Então, esse é o propósito que eu entendo do Espírito. Deixa eu agregar mais um pouco. O Senhor usou uma frase que eu achei muito interessante. Como posso eu, pastor, na sua visão, e eu sei que o Senhor tem um conteúdo para isso, o pastor Diego também, como eu posso crescer na fé através de um dom que eu faço? Como o meu dom me ajuda a crescer na fé? Nós temos muitas maneiras de... Essa foi uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Mas veja bem... Enquanto o pastor Jimmy, eu posso só... Eu vou perder o gancho dele? Por favor. Eu vou perder o gancho dele. Tudo bem que ele é o nosso chefe aqui na associação. Você pode ficar à vontade de atropelar o que ele vai falar. Pode ficar tranquilo. É porque senão eu vou perder a ideia. Ele colocou alguma coisa. Eu queria pegar dos propósitos. Eu quero dizer que eu gosto de tê-lo como vizinho. Eu não queria que você fosse para outro lugar. Não, depois... Não, tá bom. Eu vou pagar um açaí depois, pastor Jimmy. Quando fala de propósitos, o pastor Jimmy bem colocou ali alguns propósitos. A gente percebe uma coisa importante. Os dons, a gente não vê que eles são dados para aquela pergunta que você fez para edificação pessoal porque os dons normalmente eles são usufruídos por pessoas. As pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que estão com a gente. E a gente faz o link com a declaração de Jesus. Toda vez que vocês fizerem um desses pequeninos, vocês estão fazendo para mim também. Verdade, hein? Então, quando você percebe é dom, o dom está sendo usufruído por alguém. Nunca vai ser particular, nunca vai ser individual porque senão, esse dom... É interessante que uma vez me perguntaram, mas se a gente recebe um dom, a gente pode perder esse dom? Eu vou te fazer essa pergunta ainda. Então não responde agora, não. Eu não vou responder. Mas assim, o dom ele é sempre levado às pessoas. E qual o propósito principal? Atender as pessoas em suas necessidades reais, momentâneas, e conectá-las a Cristo para uma vida eterna que eu acho que é o ápice do propósito dos dons dentro daquilo que o pastor Jimi falou. Se eu não tivesse interrompido, eu perdi a sua linha. Não, acho que foi muito bem colocado. Muito bem. Esse complemento, né? Como é que a gente pode reconhecer isso? Essa pergunta, né? Como que o dom dado a mim me faz crescer na fé? Como eu posso crescer na fé, ter minha fé desenvolvida executando o meu dom? Por exemplo, eu posso dar um exemplo pessoal. Por favor. Em 92, eu tive um encontro muito especial com Deus através do livro do Êxodo. Que legal, pastor. A história de Moisés foi muito importante para mim, porque Deus chegou para Moisés e disse, Moisés, o que você tem na sua mão? Eu tenho um cajado, uma vara. Lança essa vara. Então, olha a pedagogia de Deus, né? Deus não falou assim, eu vou dar o dom do Espírito para você, mas ao fazer essa analogia, Moisés, quando entregou o cajado, ele transformou em uma serpente e depois ele pegou pela cauda e virou novamente o cajado. Eu vou usar você para libertar o meu povo. Você, nas minhas mãos, pode fazer coisas grandiosas. Então, um cajado nas mãos de qualquer pastor, apenas cuida ovelha. Mas na mão de Moisés, por causa do Espírito Santo, desenvolveu em Moisés o dom do Espírito. Por quê? É o dom de liderança, de orar, de conversar com Deus. Então, quando eu li essa história, na 92, poucos dias depois, é um chamado, uma pessoa ligou para mim para orar com alguém no hospital que estava com doença terminal, câncer. Olha só. E eu rejeitei a princípio esse convite. Eu não achava que eu não estava preparado para orar por ninguém porque eu estava em conflito espiritual. Como Moisés mesmo, ele negou primeiro. A pessoa, de qualquer maneira, passou onde eu estava morando, me levou ao hospital, orei com aquela senhora, e eu não imaginava que ali o Espírito Santo estaria trabalhando a minha cura espiritual. Aquela mulher ficou bem, voltou para casa, me ligou tempos depois para começar um pequeno grupo de estudo bíblico na sua casa. Ela foi a primeira brasileira a ser batizada naquele contexto nosso, dona Graginaviana. Olha que belo. Parente do pastor até da família Faria, que é bem grande aqui na nossa região. Então, veja bem, ela se converteu. E ali começou um projeto de plantio de igreja. E Deus, com cada pessoa que foi se convertendo, Deus foi me curando. Então, Deus, assim, ressuscita na minha visão a forma de estudar na Bíblia, de fazer pequenos grupos, de orarmos juntos, então, olha que interessante. Como é que eu reconheço esse dom do Espírito? Quando alguém me viu numa necessidade, que precisava de alguém para orar, acabei indo e Deus ali começou numa amizade com essa senhora a restaurar em mim o desejo de ensinar a Bíblia e de ver pessoas se convertendo. Eu fiquei naquele lugar 18 anos e de um grupo de 10, 12 pessoas, quando eu saí da nossa tínhamos 554 membros batizados numa igreja. Deus seja louvado. Olha quanta coisa que o Espírito fez quando a gente se dispôs a num lugar que não tinha perspectiva alguma de igreja, não tinha perspectiva alguma de ter um trabalho chamado ali, mas Deus fez a semente morrer e ressuscitar. Amém. Então, eu digo a você, meu querido amigo, minha querida amiga, que canta, você que prega, que ensina, você que ora e de repente está se sentindo frio na fé, o Espírito quer usar o dom que ele te deu. Ele quer usar e com isso ele vai aquecer de novo a chama da paixão pela nossa fé, pelas crenças, pelo Senhor Jesus Cristo. Então, você quer ter uma vida mais animada? Execute o dom. Deixe o Espírito Santo mover-se através de você. seja um canal, um conduto, um cano de bênção a jorrar a água da vida em outras pessoas e pela alegria de saber que mesmo sendo quem somos, somos usados pelo Espírito Santo, a nossa fé se renovará. Eu tenho certeza disso. Pastor Diego, deixa eu aproveitar aqui a pergunta que você já ia responder. Então, obrigado por ter segurado. Na realidade, eu ia levantar o problemático. Eu estava esperando que vocês respondessem para mim. Muito bem. Pastor Diego, a gente está aqui desde o início dizendo que é o Espírito Santo que dá os dons. Nós estamos dizendo que o Espírito Santo é quem guia. Nós estamos dizendo que todos têm os dons. Todos temos dons. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Te colocando aí, pressionando você nessa poltrona. Por que que uns têm mais e outros têm menos? E eu posso perder o dom que eu ganhei de Deus recebido? E aí? Sai dessa agora, pastor Diego. Ainda bem que o pastor Diego está aqui do meu lado. Alguns vão... Eu já ouvi algumas expressões assim, ah, não, se você não usar o seu dom, você perde. E claro, eu acho que existem dons que são dados e você percebe que não utilizados, eles caducam, né? Eles se tornam obsoletos. Por quê? Porque Deus é um Deus de coerência. De movimento, né? De movimento. Algumas pessoas falam assim, por que vocês não têm o dom de línguas agora? Simplesmente porque agora eu não estou precisando. Há uma lógica em Deus agir. Só que é interessante a gente notar que lá, quando o dom de línguas veio, Paulo começou, depois de um tempo da igreja acontecendo, ele percebeu que os dons estavam sendo usados até de maneiras, assim... Descabida. É, descabida. É, exatamente. É essa a expressão. E aí vem Paulo e fala o seguinte, olha, vocês devem fazer isso, isso, não usem os dons. se tiver alguém que for falar em línguas, coloque o intérprete, busque o dom de profecia e tal. Você percebe que eles não deixaram, não perderam, mesmo usando de maneiras assim, não muito adequadas e não usando até para edificação, porque eles estavam falando em outras línguas, em outros idiomas e aí Paulo precisou falar, coloca o intérprete, o dom ainda permanecia. Paulo precisou colocar ordem. É, então eu vejo assim, a gente pode perder e pode não perder, né? Mas a grande questão é que o dom, ele é dom quando ele é utilizado para o benefício de outros e Deus é edificado. Se não for dessa forma, não é dom. Aí você pode continuar com a sua habilidade, você pode continuar desenvolvendo aquilo ali, mas não é dom. Então eu vejo assim, é possível? O mesmo Espírito, eu confio que o Espírito sabe para quem dá determinados dons, ele também sabe quando tirar, quando deixar, mesmo que aquele dom não esteja sendo um dom usado para edificação. Aí você fala, mas como você fala isso? Porque o dom, assim como o pastor de mim falou, não é só para ser um usufruto das pessoas ao meu redor, para o benefício, mas para o meu também. Então, eu sempre falo assim, Deus me colocou como pastor porque ele queria, antes de tudo, me salvar. Então, eu entendo que o dom, mesmo que às vezes eu não use de maneira adequada, e se Deus permitir que eu mantenha essa habilidade, ele está tentando me salvar, ele está tentando fazer com que isso seja um meio para que eu me aproxime dele cada vez mais. Agora, com relação aos diferentes dons... Por que tem gente que tem 3, 4, 5 dons e tem gente que tem um só? Por que tem gente que tem 10 dons e outros uns, né? Mas assim, eu sempre falo que a maneira, eu sempre entendo que a minha disposição em servir é o aspecto fundamental para saber o quanto de habilidades eu vou precisar do Espírito, de dons do Espírito para engrandecimento do Evangelho. Então, algumas habilidades naturais, a gente não pode descartar isso. Com certeza. Eu já nasço predisposto a determinadas coisas, por exemplo, música, eu já nasci de repente predisposto a música, aí eu começo a usar música e o Espírito santifica essa habilidade natural, torna em dom, e aí de repente ele me dá um outro dom de falar, e muitas vezes eu estava no serviço aconselhando, falando com pessoas de diversos lugares e aí às vezes eu orava assim, falava, Senhor, eu não sei como resolver isso. E eu começava a conversar, interagir com a pessoa e essa conversa ia me ensinando muitas coisas por causa da vida delas e por causa do que ia gerando de conversa. Então, eu falo que Deus vai dando os dons de acordo com a necessidade, de acordo com o que nós nos dispomos a viver, a fazer por ele e baseado em nossas habilidades, personalidades, ambiente e tudo mais. Então, não adianta você falar, a pessoa tem uma personalidade assim, ela é mais introspectiva, o outro é mais exibido, aí você vai falar o seguinte, Deus coordena isso aí lembrando sempre que para edificar os outros ele está primeiro te salvando. Então, eu sempre falo que, como eu falei já, o sucesso, quando Deus olha o sucesso, ele não olha pela quantidade, mas pela maneira como é aplicado aquilo que você tem. Na parábola dos talentos... Eu estava com ela na cabeça agora. Está vendo? Eu estou aqui, é um dom de ler pensamentos agora. Se for vidente, eu vou te apedrejar aqui, porque os videntes é para ser apedrejado. É verdade, por favor. Adivinha. Por isso que eu já anusei essa palavra. Um recebeu cinco, mas ele atuou de maneira correta com esses talentos, com o que recebeu menos. Só o que recebeu um, que aí ele não usufruiu ou não trabalhou aquele talento. Mas o que recebeu cinco, o que recebeu menos, eles agiram de maneira correta. Então Deus olha assim, vocês dois têm sucesso. Não importa que ele tinha mais, você menos, mas ambos tiveram sucesso. E o sucesso é visto não pela quantidade. Normalmente a gente trabalha a ideia da quantidade. Não pela quantidade, mas a maneira como você usou e a qualidade do resultado é baseado nisso. Então não importa quantos dons a gente tenha, não importa quantas habilidades Deus nos dê, eu sempre falo que se eu uso bem aquilo que Deus me dá, eu posso necessitar de uma ou outra e ele pode me dar. Ou então eu posso fazer bem aquilo e fazer muito bem. Eu posso batizar 200 mil pessoas, mas o trabalho de oração daquela pessoa silenciosa que visita, que atende na asa, aquilo lá, talvez eu nunca vá. Eu que prego para 200 mil pessoas, não vou ter acesso que aquela pessoa tem. Ao coração dela. Ao coração dela, chegar lá, ouvir chorar junto com ela. Então isso daí não tem preço. Então eu acho que a gente, quando a gente mantiver o foco no propósito dos dons, para que Deus nos dá, a gente vai perder menos tempo em olhar e falar puxa, eu queria aquele. E eu repito, quando eu busco fazer aquilo que eu não posso fazer, eu não faço aquilo que eu posso. E a gente fica estagnado. E não fazer nada, aí é o crime, né? É o crime da... É aquilo que criminaliza a espiritualidade. A gente não fazer nada. Verdade. Eu diria o seguinte, vê se você confirma isso. Nós temos aí três palavras importantes. Temos talento, habilidade e dons. Então eu acredito que habilidade, você precisa desenvolvê-las. E elas são um pouco inerentes. Mas você aprende, você se aprimora. E aí está uma coisa importante. Quando Deus nos dá habilidade para estudar, para escrever, habilidade para compor, habilidade para produzir alguma coisa, nós temos que investir tempo no aprimoramento dessas habilidades. para dar qualidade naquilo que a gente faz. Quando a gente fala de talento, a parábola também tem a ver com recursos, com dinheiro. O que eu faço com o talento? Então o talento são recursos que Deus coloca nas minhas mãos e como que eu administro esses recursos. Certo? Então essa parte também requer um aprimoramento. Requer habilidade para olhar como é que está o meu contexto e fazer com que esse talento se multiplique. Agora vem o terceiro ponto que é os dons. O dom espiritual ele precisa ser pedido também. E muitas vezes a gente não se dá conta disso. Tanto é que Paulo fala peça os melhores dons. Então há pessoas que têm muitas habilidades mas não têm nenhum dom espiritual. Há pessoas que não têm quase habilidades mas é cheio do Espírito e tem o dom do Espírito. Seja na oração, seja no cuidado. Então mesmo habilidades convencionais como um excelente pedreiro um excelente arquiteto quando você faz bem alguma coisa um tapeceiro ele pode ter essa habilidade e transformar os seus bancos feitos no momento para ajudar alguém a conhecer a Cristo. Porque o dom espiritual ele vai mais longe do que a habilidade e do que o talento. Porque o dom espiritual é a capacidade que o Espírito tem de usar-nos para que outros se entregue a Jesus. Então quando eu junto a habilidade o talento com o dom não tem como a pessoa não encontrar o caminho da salvação. É verdade. Enquanto a gente estava conversando aqui não sei se o Diego queria comentar alguma coisa. Eu ia falar sobre a ideia do dom ele é a promoção das habilidades dos talentos ele sempre vai para questões eternas. Ele sempre vai para um fator eterno de levar para a eternidade. eu estava aqui ouvindo vocês dois e estava lembrando de Moisés aquela conversa de Moisés pegando o gancho do pastor Jimmy quando ele falou Senhor eu não aguento mais. Ele falou assim eu não aguento mais não aguento esse povo eu não aguento mais. Aí Deus falou assim Moisés tá bom calma aí escolhe 70 homens e eu vou tirar do dom do Espírito que há em você e vou distribuir nos 70. então a gente encontra assim não é que Deus tira mas quando nós não levamos a sério não valorizamos aquilo que temos Deus pode reduzir o nosso e aumentar o de outros porque Moisés estava sozinho ele precisava de ajuda então eu acredito que esse aprimoramento dos dons é muito importante e eu quero dizer a você meu querido amigo e amiga você eu quero ser bem direto a você que é um ancião de uma igreja que você há tantos anos e de repente em todas as nomeações sobra pra você me desculpe falar assim sobra pra você mas no sentido de você ser escolhido me perdoe a colocação não pense que você faz o bem que faz ou que as pessoas admiram você por simplesmente você mas pelo dom que Deus colocou em você e você hoje é gestor gestor também é uma palavra ruim pra isso mas você que é o pastor local da sua igreja você recebeu de dons o talento pra isso recebeu de Deus o talento pra isso você que é professor de escola sabatina diretor de escola sabatina você que é um diretor da ASA que eu sei que nesse período de pandemia está sobrando muita coisa pra você quem sabe com os ombros sobrecarregados Deus está usando o dom que ele deu em você o Deus a você então tenha sempre essa certeza sabe não não entregue os pontos porque o que mantém você em pé é o dom que Deus colocou sobre você colocou em você mantenha-se firme deixa eu fazer mais uma pergunta para os meus amigos aqui deixa eu aproveitar aqui a última eu fiz para o pastor Jimmy então deixa eu pegar o pastor Diego aqui a gente já comentou um pouco isso mas eu gostaria de cavar um pouquinho mais eu posso aprimorar o dom que recebi ou ele já vem pleno ele já vem 100% é o pacote premium quando você tem o dom ou você recebe o dom e pode aprimorar pode melhorar isso é possível eu entendo pelo que a bíblia relata para nós que é possível sim quanto mais você executa uma atividade uma tarefa mais você se entrega a ela e o que é o dom diante de tudo aquilo que a gente lê o que foi comentado que é o Espírito Santo nos usar então se dom é o quanto eu permito ser usado pelo Espírito para que ele vá à frente e isso daí não dá para a gente ficar aqui teorizando tem que ser um negócio vivido experienciado eu acho que sim a gente pode e a gente não é totalmente possível um aprimoramento dos dons porque quanto mais eu executo uma atividade mais no sentido de me permitir ser usado por Deus mais e mais abrangência vai ter então eu acho que uma pergunta importante seria o que é o aprimorar os dons o que é ficar melhor naquilo que faz a gente tem que combinar com ele que eu que tenho que fazer as perguntas ele quer fazer pergunta agora também mas porque quando o Espírito dá o dom de línguas é uma pergunta que vai surgir vai surgir nas problemáticas quando o Espírito dá o dom de línguas o que é o aprimorar desse dom será que eles falavam eles tinham uma fluência meio limitada e depois aprimorou quando a gente fala no dom do Espírito quando ele vem pra gente ele vem completo um exemplo o apóstolo Pedro diz assim o que está acontecendo aqui hoje capítulo 2 é manifestação do poder do Espírito eles falaram uma língua plena para que as pessoas entendessem quando Daniel teve o dom da interpretação foi fechado o sonho significa isso reconhecendo o que vem de Deus ele diz isso quando José tem o dom da interpretação ou seja o dom do Espírito nesse contexto ele é completo ele é pleno o que eu a pergunta seria então o que eu posso desenvolver na minha compreensão eu posso pedir a Deus que me conceda dons quando ele me concede como é que eu desenvolvo praticando sendo guiado por ele deixando que ele me conduza no momento na hora que ele precisa daquilo e agora dentro da questão do dom eu acho que vem habilidade junto e essa habilidade eu tenho que me desenvolver eu tenho que investir por exemplo Deus me chama para o pastorado ele vai me usar na pregação só que ele quer que eu estude homilética que eu estude teologia que eu leia livros que eu ouça outros pregadores porque essa habilidade unido com o dom naquele momento que o Espírito me usa vai ministrar mais profundamente ao coração ou aquele que precisa então eu vejo nesse contexto o dom em si ele é completo mas Deus quer que eu desenvolva as qualidades para que esse dom possa ir mais longe é extraordinário porque Deus quando eu estava eu estava numa numa atuação numa área de atuação Deus me deu o dom completo para eu viver aquilo ali e aí a única coisa é que a gente vai para o outro e vai para o outro e você vai ampliando no seguinte aspecto eu acho que ele vai ser pleno ontem vai ser pleno agora e vai ser pleno amanhã dentro da minha necessidade e na necessidade do contexto que eu estou então eu ouvindo o pastor de me falar eu resumiria para mim para ficar bem entendido para mim que esse aprimoramento do dom é a minha disposição em viver de maneira plena aquilo que Deus dá de maneira plena então se eu eu acho que a única coisa que pode limitar o dom que Deus me dá não é a incapacidade ou a limitação dele não vem dele a limitação mas é a minha limitação de viver aquilo ali então eu não estou disposto em viver isso daí então eu limito eu limito Deus deu plenamente mas eu estou limitado aqui eu acho que tem o dom e tem o desdom também desdom hoje você é o homem das palavras explica esse desdom se o dom é você viver e permitir ser usado pelo espírito o desdom eu acho que é a total inatividade então você tem o desdom quando você e é uma palavra que não existe não palavra sua palavra minha você vai ganhar um dinheiro com essa palavra a gente tem que ir fazendo conexões para lembrar mas eu acho que a total inatividade é a morte espiritual e é justamente a negação de ser usado pelo espírito então o pastor Dime me falou eu registrei aqui criei na minha mente aqui a ideia de ser usado então ser usado é a maneira de eu aprimorar o dom pleno que Deus concede a mim e aí cabe a mim agora a única coisa que pode impedir Deus de agir e me usar sou eu mesmo se eu nego se eu rejeito isso daí se eu me torno apático me torno passivo diante de uma situação que precisa de atividade que precisa de entrega tem uma pessoa que eu admiro muito aqui nessa igreja também admiro muitas pessoas mas em especial na nossa conversa aqui eu estou me lembrando aqui do Natanael então o Natanael nosso diácono ele é ancião líder dos diáconos e teve um dia que o Natanael ele estava afinando o piano e eu tive naquele momento ali um insight é insight mesmo que eu falo? é? tive um insight porque eu pensei olha o piano está ali está lindo está pronto mas o Natanael ele falou assim tem algo dissonante aqui e ele foi lá e mexeu e ajustou e o piano começou a tocar de maneira maravilhosa de novo não tinha alguém tocando ele mesmo estava tocando você devolveu da pergunta agora você guardou você percebe como que é a questão por isso que o piano em si não pode se auto afinar ele precisa da pessoa capaz de entender e de ver o potencial dele é isso que Deus enxerga em nós ele afina a gente o pastor Hernani só que eu sou aqui hoje eu sou aluno então o pastor Jimmy falou de 1 Coríntios 12 31 que a gente tem que buscar os melhores dons mas se existem melhores dons eu fiquei aqui pensando então realmente como que fica essa situação para encaixar em tudo que a gente está conversando a palavra melhores não quer dizer no sentido de ser um superior ao outro mas entenda o seguinte que dom vai ser mais necessário nesse contexto que eu estou vivendo o melhor dom para você aquele lugar no caso os apóstolos o dom mais necessário o melhor dom naquele contexto era o de línguas mas quando o Paulo viu lá o Êutico que caiu e morreu qual era o dom necessário ali? De clamar a Deus para que o Senhor desse ressurreição então veja é essa compreensão que eu vejo que Paulo deixa para a gente não no sentido de competitividade como é melhor o outro mas como que a necessidade faz com que você nas mãos de Deus possa enxergar aquilo que é melhor para aquele contexto eu quero usar para a gente chegar já para a gente encerrar a gente está chegando infelizmente ao final e eu vejo sabe os dons da igreja como uma orquestra porque o piano não concorre com o violino nem a flauta concorre com o surdo mas cada um deles oferecem o melhor para o bem do todo o que me entristece é que às vezes na igreja aparece uma corrida dos 100 metros rasos onde a pessoa quer disputar qual é o melhor dom quer disputar quem faz mais bonito quem canta mais bonito quem prega mais bonito melhor função quem tem uma função melhor então como eu quero encerrar com essa pergunta e aí vocês fiquem à vontade como fazer de maneira prática para que eu deixe de ver e esse é um conselho pastoral estou pedindo para vocês para os nossos amigos como nós podemos mudar o ambiente de olimpíada para um ambiente de orquestra onde todos não competem mas contribuem como de maneira prática a gente pode fazer isso posso começar o senhor termina então tá bom que aí a palavra final fica com o chefe o chefão eu digo a gente a gente falou sobre o melhor dom a gente está brincando aqui mas a gente sabe que a nossa maneira de agir a nossa percepção é sempre buscando essa humildade no espírito para vivermos intensamente aquilo que ele oferece com certeza quando o pastor falou sobre os melhores dons e eu também tenho a mesma percepção que era os melhores dons são os dons que são necessários e aqueles aos quais me disponho a vivê-los esses são os melhores dons mas na lição ela me despertou para um quê que não é o melhor dom mas o maior dom a lição para mim ficou assim me deixou me trouxe uma resposta qual o maior dom e isso está lá no sábado está lá no início o maior dom é o de testemunhar o texto Paulo fala aqui quando você vai lendo esses momentos aqui dos dons ele fala aqui do testemunho de Jesus o testemunho que Jesus dava e tudo mais 1 Coríntios capítulo 4 verso 1 ele fala que é é importantíssimo que as pessoas vejam que nós somos os detentores do mistério de Deus que nós somos aqueles que vão anunciar então assim o testemunho de Jesus ele é o maior dom não entra na esfera mais no melhor mas ele é o maior dom e por que ele é o maior? essa lição me despertou e aí o pastor Jimmy estava falando do pastor Mark Filling como ele cada vez que vai passando o tempo ele vai ficando mais apurado e trazendo ideias extraordinárias para a gente refletir na Bíblia por que o maior dom? porque esse é um dom que todos têm eu acho que quando a gente olha para a igreja o que nos nos iguala é esse maior dom falando de dons todos temos o mesmo dom de testemunhar sobre Jesus manter o testemunho de Jesus e isso é o fator do remanescente fiel de Apocalipse 12 é aqueles que guardam o mandamento e tem o testemunho de Jesus testemunhar de Jesus quando eu pensei nesse maior dom eu falei a única diferença então vai ser como? que a minha maneira de testemunhar vai ser diferente da tua diferente do pastor Jimmy cada um vai desempenhar uma forma diferente dada pelo Espírito Santo de como testemunhar disso então se eu testemunho abrindo a porta e recebendo as pessoas é ali que eu estou testemunhando se eu estou pregando eu estou testemunhando aqui se eu estou indo visitar eu estou testemunhando se eu me fecho no quarto e oro estou testemunhando para o universo desse Jesus então eu vejo que o maior dom é esse então eu acho que quando a gente entende isso eu acho que essa disputa diminui essa corrida dos 100 metros diminui muito bem pastor Jimmy completando esses conceitos lindos que a gente está aprendendo aqui com vocês Jesus disse para os apóstolos permaneçam unidos em oração não existe outro caminho quando fala permanecer unido a gente começa na nossa própria casa a família buscar a Deus em oração mostrar para os filhos a importância do espírito de se consagrar a Deus de em casa aprender a não exercer essa autoridade absolutista mas de saber repartir de valorizar os dons diferentes dos filhos da esposa do esposo de apreciar a igualdade de não a supremacia um sobre os outros então já começa em casa o nosso cenáculo de 10 dias de oração começa no nosso lar nós orando buscando confessando nossos pecados a Deus uns aos outros então o espírito vai revestir a família do poder do espírito dele para que a gente possa exercer os dons aí vem para a própria comunidade da igreja ter um outro olhar um olhar de compaixão um olhar de unidade não um olhar de competitividade e isso é resultado da obra do espírito santo no meu coração não existe outra maneira a não ser submeter-se e se render a Deus pelo estudo da sua palavra lembrando por isso que o propósito é educar os crentes então a gente precisa passar por esse processo educativo para ser liberto de uma visão carnal da vida então é por isso que eu não eu não aprecio muito a melhor pregação do mundo o melhor isso o melhor aquilo no reino de Deus o melhor caminho é o amor e por que que esse caminho é o melhor porque esse é um caminho que todos podem entrar todos podem andar e todos podem apreciar e se a gente andar nesse caminho há espaço e valor para todos na família de Deus o lugar seu é reservado e é único para a gente poder viver muito bem então amigo você está aí percebendo que nós não devemos sabe criar um ar de competição isso não é bom isso não é sadio não é não faça isso não compare o seu dom com o dom de outros não compare no sentido de dizer o meu é melhor o meu é pior não o seu é o que o Espírito te deu e você pode sim trabalhar melhorar estudar se você recebeu o dom da música estude isso vai ajudar melhor você vai ser um instrumento melhor nas mãos de Deus nós chegamos ao fim então eu quero agradecer a vocês pastor Diego muito obrigado viu por ter vindo ter separado seu tempo eu sei que o senhor tem uma agenda muito corrida sei que a região é grande para o senhor atender muito obrigado por ter vindo pastor Diego muito obrigado eu sei que o senhor fez uma grande viagem de Arthur Nogueira para cá e que Deus continue abençoando e conduzindo eu gostaria que vocês falassem as suas palavras finais para o pessoal que nos acompanha vou pedir para o pastor Diego fale suas palavras finais para os nossos amigos você pode olhar direto no olho deles ali e falar com esses queridos que nos acompanharam até agora bom é uma alegria aqui o pessoal da igreja do NASP eu já passei um bom tempo do meu ministério aqui nessa região no Seviza conheço muitas pessoas aqui e quando a gente estuda sobre o espírito muitas vezes fica a tendência nossa é sempre levar para o campo do teórico é ficar analisando as ideias e no mundo das ideias mas essa lição é muito prática e a praticidade ela convida você que está assistindo aí e meditando estudando que estudou a semana toda a vivenciar se abrir permitir-se ser usado por Deus e essa plenitude como foi mencionado aqui o dom pleno o dom completo que o espírito quer colocar sobre você vai se tornar em benefício tanto para você quanto para as pessoas que estão dentro do seu contexto e com certeza todos nós um dia estaremos com o nosso mestre que é o propósito final dos dons dados pelo espírito então seja o que você pode fazer seja muito visível menos visível é o seu dom especial é a sua maneira linda de testemunhar de Jesus então faça isso com toda entrega e viva a plenitude do espírito e que Deus abençoe sua vida pastor Jimmy muito obrigado mais uma vez suas palavras se fosse resumir uma mensagem em poucos minutinhos o que o senhor teria para dizer para esse povo que não assistiu até agora queridos é um privilégio estar aqui com vocês a igreja do coração nosso também igreja do naspe pudemos passar bons anos aqui com vocês eu peço que o espírito do senhor abençoe cada um de vocês para o término da obra de Deus nessa terra quando a gente valoriza os dons nós estamos valorizando a ascensão de Jesus o seu sacrifício por nós e que a gente possa deixar que o espírito de Deus nos conduza nesse momento único da história nós estamos na iminência do grande derramamento da chuva serodia eu peço que vocês se unem em oração homens e mulheres crianças adultos em todos os seus cultos vamos pedir que Deus nos batize com esse dom especial do espírito e lembre que os melhores dons os maiores dons eles não são para ser exercidos aqui dentro no culto de adoração mas das portas para fora do templo há um mundo que precisa de mim e de você e se nós formos guiados pelo espírito através de uma carona através de um prato de comida através de uma educação de um acolhimento através de recursos através de uma palavra através de um aconselhamento de uma terapia tantas maneiras que o espírito tem para contar com você para que a missão de Cristo seja cumprida nessa terra e o seu reino seja estabelecido que Deus nos abençoe muito bem e a você amigo que nos acompanhou até agora muito obrigado que Deus te abençoe e eu quero terminar com essa ideia os dons espirituais não são para ser usados apenas na igreja mas no mundo que Deus te abençoe pastor Jimson nos despede em oração por favor querido pai que estás nos céus obrigado pela bênção do Espírito Santo sobre a nossa vida rogo que esse teu espírito esteja sobre todos os que nos ouvem nos acompanhem esse é o tempo senhor que precisamos de um revivamento de uma reforma espiritual conte conosco senhor usa-nos para o teu prazer para a tua honra e para a tua glória em nome de Jesus amém que Deus te abençoe grandemente até sábado que vem forte abraço o que Deus te abençoe